E ae pessoal do youtube, to com mais um vídeo pro canal assinando vocês a como vai se instalar o Bomberman 1, 2, 3, 4 e 5. É um pack de jogos completo em um download só pessoal. O jogo vai estar pesando em 18 megabytes, pra vocês baixarem ai pessoal, o jogo é bem levinho ai pessoal, roda todo o PC pessoal, até no PC da Barbie roda, jogo bem leve. E pra vocês que estarem fazendo download é só baixar esse arquivo aqui em RAR pessoal, não vou disponibilizar em torrent não, porque é bem levinho. Vocês vão estar extraindo esse arquivo pessoal em RAR, extraindo para ou aqui, vai criar esta pasta, vocês abrem, vai ter todos esses arquivos aqui pessoal, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Você pode estar escolhendo qualquer um pra jogar, mas antes de tudo vem no primeiro, propriedades, cadê compatibilidade, marca o campo pra executar como administrador. Repete tudo nos mesmos pessoal, pra não dar nenhum erro de compatibilidade. Repete tudo, em todos. Pronto, feito isso, você pode estar executando o 1 pessoal, que vai estar abrindo. Input Configuration, escolhe aqui o jogador 1, escolhe todos os seus comandos pessoal, e também dá pra jogar com o controle genérico pessoal. Aqui é bem fácil, no seu controle, se você tiver, aqui em Up, você vai botar no seu, naquela alavanquinha, você vai botar pra cima. Left, você vai botar pra esquerda, ou é pra esquerda mesmo, Down, para baixo, Rigged, para esquerda. E o B, vai ser a letra O, e a letra A vai ser o X pessoal, no seu controle genérico de Playstation 2. E o Y vai ser o triângulo, e o X é o bolinho, ou X é o quadrado. E o Start, você aperta no botão Start do controle, Select, no Select, o L vai ser o L1, e o R vai ser o R1. E aqui o Up, de novo, aqui nas setas, Up pra cima, Rigged pra direita. Agora, Rigged pra direita, e Left pra esquerda. E vocês vão dar um outro. E bora ver os outros também aqui, pra ver se tá funcionando. Sim. Você também pode ver o Input, configurar também o seu jogo. Vou fechar, vou abrir o outro também. Tudo são a mesma coisa, pessoal, no modo de configurar. São a mesma coisa tudo. Vou fechar aqui, bora vir no 4 aqui, para ver se tá funcionando. Bora vir no 5, vocês podem ver que tá funcionando, pessoal. Bora vir no 5, vocês podem ver que tá funcionando. Pronto. Tá funcionando, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, pessoal, avalie o vídeo dando um like. E se inscrever no canal, se você não é inscrito. E é isso, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje. E valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. 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 Tchau.